Vou falar de coisa boa, coisa interessante, coisa de gente que tem história pra contar. Eu descobri aqui no sul do estado, precisamente aqui em Cachoeiro, um homem que tem muita história pra contar. Olha, ele se intitula, ele se apresenta como poeta, ele é pintor, ele é inventor, ele criou um kit piaba, isso mesmo, pra gente que não sabe pescar, pra gente que... Você sabe pescar, Diego? Diego sabe pescar? O Diego disse que sabe pescar. Edith sabe pescar? Edith é argentino, tem que saber pescar. Nossa, não tem nada a ver isso, né? Que coisa. Enfim, o kit piaba do Zé. Vamos ver o que é o kit piaba do Zé. Esse homem, entre outras coisas, fez um filme, um filme na década de 60, que foi convidado por Jesse Valadão pra fazer outro filme. Agora, Nutella, do Palavra de Honra. Relógios feitos de material reciclado, quadros e cinema. Essa é a vida de José Brezinski. Esse cachoeirense já fez até filmes na cidade. Eu fiz todos os papéis. Eu criei o filme, fiz o roteiro e me apresentei como um artista também. Na sequência rodada em Morro Grande, um casal vai namorar em um local deserto e é surpreendido por um assaltante, que leva o carro e a mulher. O filme completa 45 anos, com direito à perseguição policial. Eu fui assaltado, me atiraram e tudo naquilo. Aconteceu isso com o senhor e o senhor retratou aqui os mistérios do Morro Grande. Isso. Morro Grande e seus mistérios. Então, era o nome do filme. Até Jesse Valadão conferiu o talento do jovem cineasta. Foi exibido na casa estudante, entendeu? E então nós convidamos essas pessoas, inclusive o Jesse Valadão assistiu a história do filme. Mas o José Brzezinski não aceitou fazer o filme do famoso ator e cineasta cachoeirense. Por causa das cenas eróticas que ele queria que eu fizesse, então eu já era casado naquela época. Não dava para o senhor mais? Não, homem sério. Então foi parado por ali e ele ficou. São mais de 500 quadros. Alguns foram para o exterior. Os relógios feitos de material reciclado são exclusivos. Porque a peça que eu acho, por exemplo, que desde que tem um comportamento para mim que dá apoio a uma máquina de relógio, então eu faço o relógio. Igual eu tenho de ferro, de passar roupa, de vários tipos de coisas. Aqui no cartão de visitas do seu Brzezinski diz que ele é cabeleireiro estilista, artista plástico, inventor e artesão, compositor, escritor e poeta, mas é aqui do Rio Itapemirim que ele tirou inspiração para criar o kit Piaba do Zé. Tentei desenvolver um que tivesse mais durabilidade, porque a gente às vezes comprava um que se chegava e dava uma pescada ali, chegava em casa e já acabou o kit. Então eu produzi um que ele tem até um ano de garantia. Revisando o kit Piaba, o Brzezinski garante que qualquer um consegue pescar. É só jogar o kit na água, não precisa fisgar, não precisa... Faz, faz. É, a boinha não deixa ele fundar, ele fica em cima da área e apoia, aí os peixinhos vão pegando e vai só dando aquele balançozinho assim. E o Rio Itapemirim também inspira as poesias que serão lançadas em livro. Conheci o Rio Itapemirim com suas águas cristalinas, de cascata em cascata, correndo em direção ao mar. Hoje eu fico triste quando paro para olhar. Eu vejo em seu leito muitas pedras e pouca água, turvas e poluída. Isto eu sinto vontade de chorar. Esse é o Zé Brzezinski, poeta, pintor, inventor, cineasta e foi ator, roteirista. O cara é fera. É o figuraça da semana aqui do Palavra de Honra. Parabéns aí ao Zé Brzezinski, que mantém viva essa chama de viver, de aproveitar a vida, de inovar, de se reinventar a cada dia. Então foi muito bacana fazer essa matéria aí e descobrir. Você viu por que ele não quis fazer o filme com o Jesse Valadão? Ele disse ali, olha, tinha cenas de sexo, cenas eróticas, olha, tá bom. Vamos agora, continua, ela tá chegando, a Loura tá chegando, a Elusa tá chegando, a Elusa Xavier tá chegando. Um programa maravilhoso, delicioso, o programa Não Perca. E amanhã vamos falar aqui de um outro assunto muito sério, que é a castração de animais, animais abandonados na rua. A lei foi aprovada. Município tem dinheiro? Vamos saber amanhã aqui no Palavra de Honra. O nosso encontro amanhã, às 18h, ao vivo, pela Record News Espírito Santo. Uma boa noite e até daqui a pouco, no Hora News, edição da noite. Record News, a líder em notícias. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?